Olá pessoal, todos já me conhecem, meu nome é Leomar, sou técnico em segurança de trabalho e consultor em segurança de trabalho e professor em gestão empresarial. Então hoje eu quero fazer algo diferente, hoje eu quero falar de família, família é algo tão precioso que para mim nada substitui esse dom, que é família. Família é uma dávitida de Deus, aonde eu construí e constituí uma família por aprovação de Deus. A minha esposa chama Maria Antônia, ela é muito conhecida como Toninha. Deus nunca teria falhado, pois Ele me deu a melhor esposa do mundo. Uma esposa inteligente, uma esposa mãe, uma esposa dedicada, delicada, inteligente, bonita, por dentro e por fora, humilde, carismática, radical, correta com as suas, com seu jeito de ser, em tudo, ou seja, não consigo descrever aí tanta qualidade. A minha esposa, eu tenho quatro filhos, meu filho caçula chama Pedro Henrique, Gonçalves Aragão, Ele tem dois cursos técnicos, um pelo Senai e outro pelo Instituto Federal, eletroeletrônica. Hoje ele está terminando engenharia elétrica. É um menino fantástico, um menino que eu amo demais. Diante da construção da minha família, ele me deu esse garoto como presente, que hoje tem 24 anos. Depois vem a Lara e o Stefani, meu tesouro também. Hoje ela é formada em engenharia, ela está terminando duas engenharias. Uma menina muito eficaz, uma menina muito humilde, carismática. É minha filha, Lara e Stefani Gonçalves Aragão. Laís Lohane, minha filha mais velha, uma menina muito persistente, cheia de qualidades, como todos os outros. Uma menina eficaz, em tudo que ela faz, ela é muito metódica, perfeccionista. Enfim, não é porque eu sou pai e estou fazendo esses elogios. Tenho minha filha, Thaisa Gonçalves Aragão também, que é uma menina fantástica. Uma menina impossível. Uma menina de gênio forte, porém muito, muito boa. Uma menina muito humilde. Uma menina cheia de qualidade. Tem meu netinho, João Gabriel, que é um menino de ouro para nós. O nosso segundo filho, filho da Lara e Stefani Gonçalves Aragão. Nosso tesouro, agora Antonella. Antonella, o nosso bebê apaixonado, filha da Thaisa Gonçalves Aragão. Enfim, eu construí uma família dada por Deus. Eu quero, neste momento, fazer um agradecimento a você, meu filho, Pedro Henrique. Saiba que o papai te ama. A você, minha filha Lara. Saiba que eu morro de amor por você. Minha filha Laís Lohane. Minha filha Thaisa. Meu João Gabriel, nosso netinho Antonella. E minha esposa amada. Eu quero deixar aqui gravado esse meu recado de amor a vocês. Porque o dia de amanhã pertence a Deus e não a mim. Eu queria deixar muito claro o quanto eu os amo. Eu daria e dou minha vida por vocês. A minha batalha constante, o meu desejo de vencer, o meu desejo de conquistar aquilo que é suficiente para a qualidade de vida de vocês, da minha família e da minha qualidade, foi por causa dessa família construída que tem muitas qualidades. É algo fantástico na minha família. Então a dávida é de Deus. Nós somos católicos, participantes, enfim, nós somos tementes a Deus. Tentamos da melhor forma possível agradar a Deus. Tentamos da melhor forma possível ser de Deus. Eu tenho 30 anos de casado, bodas de ouro, bodas de amante. E a minha esposa é como se eu estivesse casa no primeiro dia. E todo dia que eu a vejo é como se eu estivesse casando no primeiro dia. Pois ela é fantástica. É uma mulher maravilhosa. É uma super mulher. É minha princesa. É meu amor. Essa é minha família. Eu queria poder comungar isso com vocês. Vocês aqui do Liquidinho, vocês profissionais, dê valor aos seus filhos, dê valor à sua família, dê valor a esse tesouro dado por Deus. Pois nada substituirá a sua família. Tudo o que fizer, faça pela sua família, pois assim você receberá a santificação do Senhor. Com certeza o seu lugarzinho está guardado no céu, se você for fiel a esse tesouro que Deus te deu. Quero pedir perdão por todas as minhas falhas. Quero pedir perdão por todas as minhas falhas. A gente erra, a gente cai, a gente levanta. Quero pedir perdão por cada palavra maldita. Quero pedir perdão por todas as minhas falhas. Quero pedir perdão por todos os meus erros e falhas com você, minha esposa e meu amor, com você, meus filhos e meus netos. Quero deixar esse recado gravado e que vocês saibam no fundo do meu coração o quanto eu vos amo. Eu, Leomar, pai de quatro filhos, avô de dois netos, esposo de uma esposa maravilhosa, tesouro da minha vida, que a cada dia eu apaixono mais. Obrigado, Senhor. Obrigado, família, por fazer parte de mim. Às vezes eu sinto que eu nem merecia tanta coisa boa que o Senhor tem me dado, meu Deus. Mas eu tenho essa família constituída por Ti e é um tesouro que eu levarei por toda a minha vida. E quem sabe assim eu poderei alcançar a eternidade, pois não vale a pena viver nesse mundo se não for para ir para o céu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, minha família. Eu amo vocês. Vocês é tudo pra mim. É meu tesouro. Hoje, dia 15 de 4 de 2021, às 12 horas e 50 minutos, eu deixo aqui esse recado. Nunca esqueçam de mim. Saiba que eu amo eternamente vocês. Tudo dado por Deus. Vocês é dávida de Deus. Minha família é meu tesouro. Todo o meu sucesso, toda a minha vida, tudo aquilo que conquistei, conquistei e continuarei conquistando, vem do desejo e do amor que eu tenho pela minha família. De querer ter algo, ser algo, mas com humildade, com perseverança e com qualidade de vida. Amo vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Amo. 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 Obrigado.